Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui de gameplays em 4K de Street Fighter C Nesse canal delicioso, sim meus amigos Os gameplays estão rodando em 4K Embora o nosso vídeo esteja em 1440p Nós pegamos lá do canal do Maximilian Dude Onde ele teve acesso a nova build do Street Fighter Que está rodando nos novos eventos que estão acontecendo recentemente E olha as partidinhas aqui que ele trouxe agora Da CPU contra a própria CPU Renderam algumas coisas muito loucas Para a gente poder ver ainda mais o potencial desse jogo Como a gente tem visto nos vídeos que a gente está trazendo aqui no canal Então já deixa o seu likezão e se inscreve no canal e ativa o sininho Para não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam mais uma vez da Brasil Game Show 2022 Que está chegando aí meus amigos Entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você querido inscrito E vai rolar em breve o último sorteio de ingressos da Brasil Game Show Que estamos fazendo em nossas lives Então fiquem ligados aí no nosso canal Por volta de 7, 7 e meia da noite Que é quando acontece essas transmissões deliciosas Beleza pessoal? Para não perder Então vamos lá Sem mais delongas Deixa eu voltar aqui a minha tela Para o gameplay Que já está devidamente preparado para vocês Seguindo aquele esquema de narração Descompromissada aqui De buenas Para a gente poder se divertir assistindo as partidas aí Beleza? Então sempre que possível meus amigos Deixem o seu feedback aqui O vídeo deve ser mais ou menos Por volta de uns 12 a 15 minutos Porque o vídeo dele é muito grande Se vocês gostarem A gente traz uma parte 2 Beleza? Então vamos lá meus amigos Sem mais delongas Deixa eu parar a minha musiquinha aqui Para a gente poder conferir Essas partidas de CPU contra CPU A linguagem está em japonês mano Agora que eu tinha prestado atenção Eu não tinha parado Para poder prestar atenção De falar isso falando Saca? Ó, Gaiu contra Ken Já começa com o Drive Impact Ele seguindo de Drive Impact Do nosso querido Gaiu Para poder deixar o Ken Na situação complicada ali Toma um combaço Com o Somersault no final Sonic Blade ali Tentou interceptar o puro Não conseguiu Sonic Boom perfeito ali E amplificado Do nosso querido Gaiu Já manda mais um Drive Impact Seguindo de Drive Impact Do nosso Ken também Olha só Estunou bonito ali Com o Tatsu e o Shoryuken Já mandando o Gaiu para o Kanta ali Já vai chegando ali Cada vez mais que o Kantão Deu aquela investida para frente ali Com o Super Art nível 1 Acabou trocando de lado né Por conta da execução Desse Super Art Gaiu já vai mandando Seu Sonic Boons ali Os dois oponentes Se estudando ali Se observando Excelente hit conforme Com o Somersault Colocando ali o Ken no canto Mais uma vez Drive Rush Com o Drive Impact Que não foi defendido Pelo Parry do Ken Ele tentou abrir o Parry ali Na hora do Drive Impact Do Gaiu Mas acabou não dando muito certo É Tenso Vamos lá Mano Essas lutinhas de CPU É da hora de assistir Rola muita coisa louca E como a CPU normalmente Não erra Por exemplo Se ela acerta um bicudinho Ela já manda um Super Art Já manda um monte de coisa Que ela pode fazer Porque é a CPU né Já vai mandando Que é o Drive Rush Com o Tatsu E o Shoryuken Coloca o Gaiu Na situação complicada No canto Consegue sair muito bem ali Drive Impact Bem defendido pelo Gaiu Soquinho baixo Controla no espaço Excelente hit conforme Olha só O negócio do hit conforme Que eu falei Mandou um hit conforme Um chute alto Mais um Super Art nível 1 Mano A execução da CPU É incrível né Não tem como não Vamos lá Pulou ali Chutinho embaixo O Gaiu está no canto ali Já vai mandando o Sonic Boons ali Tentando afastar o Ken Já toma um hit conforme ali Com o Tatsu Amplificado do Ken Com aquela bica De cima pra baixo De fogo Muito linda cara Nossa senhora É bonito demais Vamos lá Mais uma partidinha Começando 1x1 nessa luta Para os dois ali Rapaz Já mandou ali O Sonic Hurricane O nosso querido Gaiu Conseguiu ali Uma bela execução Obviamente é Preveu CPU com seu Preveu CPU com seu instinto superior Prevendo ali O avanço do Ken Flying Kick ali Excelente combo Com o Drive Rush Tatsu e Shoryuken Pra poder meter 8 hits ali Muito bem colocados Olha aí Tatsu nível 2 ali Rapaz Fazendo aquela bela referência Depois de um hit confirm Do Street Fighter 3 Pra poder selar Uma lutinha também Pro nosso querido Ken Que acabou levando melhor Nessa partida aí Muito bom Muito bom Cara Muito da hora Agora nós veremos Juri em ação Cara Eu tava até vendo Antes da luta começar Falar com vocês rapidamente Aqui né A galera comentando Que essa CPU Tá cabulosíssima Assim Que pode ser uma das CPUs Mais tensas Que eles já fizeram Pro Street Fighter O que vocês acham Depois deixa nos comentários Aqui Eu acho Pra mim Que nada supera A CPU do Street Fighter 2 Até hoje Que eu passei raiva Com aquela CPU Meu amigo Ken já consegue Um hit confirm Com o combo E short hook de fogo Quanto a nossa querida Juri Que não deixa barato Ele já emenda Um combasso também Se precipitou ali Com sua virada Com sua Tem que lembrar O nome dos golpes Mano dela Carregou ali um furrar Já conseguiu ali Sua girada pra cima Com chutes Excelente Conform E não conseguiu Completar o combo Ken com seu Gira e kick de fogo Levando a Juri Lá mais pro canto Olha aí Tá só na questão Das reações Já conseguiu Um hit confirm Carregou seu furrar Excelente Drive impact ali O parry do Ken não conseguiu Segurar Ele tomou uma bica na cara E a Juri levou O primeiro round É A voz dela em japonês Caraca Que doideira Ó vai lá Ken lá Começando com o chutinho baixo O Juri muito esperto Ele já consegue um chute Consegue carregar o seu furrar Já utilizou ele ali Inclusive dentro do combo Olha aí Esse wake up chute Da Juri ali Que não foi punido Pela CPU do Ken CPU do Ken Tá titubeando hein Ó Gira e kick ali Amplificado Colocando a Juri no canto Vai tentando aproveitar A oportunidade Vai saindo muito bem Desse cantão Inclusive Nossa querida Juri Uh Com super arte Nível 1 Rapaz Poder completar Esse combaço Aí da Juri Ó Ken vai tentando Ali um avanço O Juri consegue Um excelente chute Mais uma vez Combinho ali De 4 hits Situação complicada Pro Ken Olha a vida dele hein Mano Só um pixel de vida Um agarrão Um tapinha Ou Um projecto no pé No dedão Pra poder selar a luta Pra nossa querida Juri Rapaz Que acabou levando a melhor Nessa aí hein Juri é uma personagem Que tá complicadíssima Pelo jeito de enfrentar Hein povo Ela A Kimber Que são personagens Muito rápidas E com muitos recursos Interessantes Barada vai ser louco Ó Consegue um excelente Oryl Que ali no antiaéreo Agora são dois Kands O Kand Preto e o Kand Branco Olha lá Chutinhos ali Eles vão se observando Se estudando ali Consegue um excelente Agarrar um Kand Branco Poder colocar o Kand Preto ali no cantão Drive rush Dos dois ali Que não conseguiram nada Excelente chute Flying kick Que acabou dando Uma uifada ali Né mano Acabou errando O golpe Mas a CPU do outro lado Acabou não punindo Excelente Conforme ele com o Jirai kick Poder sair do canto Ó Novamente Ele vai trabalhando chutinhos Consegue encaixar mais um ali Com o Jirai kick Novamente amplificado Drive impact Seguindo de Drive impact O Ken Branco Levou a melhor Olha o combaço Com o Tatsu E Shoryuken de Fogo Poder tirar aquele dano Absoluto Rapaz Olha mais um Jirai kick Acontecendo Olha ó Kand já consegue ali Um super arte Nível 1 Pra poder fechar Esse primeiro round Para o personagem Muito doido mano Cara Que lutas muito fodas Né galera Tá merda Nossa Tô muito empolgado Poder jogar esse jogo Na BGS Conseguiu ali Um excelente combo Com o Shoryuken Nosso querido Ken Ele falou Não falou Eu escutei ele falando Ó Ali no cantão Ali agora Fazendo aquela pressãozinha Drive rush Com o chute ali embaixo Flying kick Com o super arte Nível 1 Emendando ali Pra poder causar Aquele dano Absoluto Também em cima Do outro Ken Rapaz Que da hora mano Essas partidas Tô muito loucas Na moral Ó Drive rush ali agora Depois de um hit confirm Com o super arte Nível 2 Rapaz Olha só hein Os dois Ken Ali conseguindo excelentes Conversões Ó Dando aqueles suquinhos ali Trabalhando a defesa Drive power ali Utilizado em uma hora ruim E acabou sendo punido O primeiro Ken Com um pixel de vida Agora ali Situação complicadíssima Vai colocando o canto Dentro do agarrão ali Prontamente defendido E toma um chute baixo Vou poder ficar esperto Quebrar o dedão E perder o round E perder o round também Complicado hein mano Que da hora velho Muito foda Essas lutinhas Vamos lá Ó Já conseguiu um belo chute Ali com o jirai kick Completando ele agora Flying kick ali Que não foi punido Ele conseguiu na verdade Fazer uma Um complemento né Com o seu soco Já coloca o Ken de branco Ali no cantão Vai trabalhando ali Botando sua pressão Consegue mais um jirai kick Ele amplificado Vai botando a pressão Absoluta em cima do Ken ali Que não consegue sair desse canto De todo jeito rapaz Olha a virada de partida hein Ficou P a CPU 1 ali ó Ficou braba Ó Mais uma excelente conversão Com o Shoryuken ali Tatsu fraco E Shoryuken pelo jeito hein mano Um belo emendo de combos aí Pra nós Só pra gente ficar ligado Pra quando a gente for jogar de Ken Olha esse Ken que da hora mano Ó Vai lá pra mais uma lutinha Ken número 1 Ele acabou levando a melhor Excelente Com o baço aí agora acontecendo Do Ken de branco Conseguiu interceptar ali no ar Já trabalha seus soquinhos Conseguiu um drive rush Não conseguiu completar o combo totalmente Ele fez o jirai kick Com opção de jogo de chute baixo Na verdade né Um belo Tatsu Ele agora dentro de um combo Tatsu não né Super art nível 2 No caso que ele usou ali Ó Jirai kick ali Saiu muito bem no canto Eles vão trabalhando ali os chutinhos Interceptor no ar Vai botando aquela pressão ali Excelente drive impact Defendido pelo Perry Do Ken número 1 hein mano Ó Shoryuken de fogo ali acontecendo Conseguiu um hit confirm ali Não completa o jirai kick Na opção correta ali Consegue mais um hit confirm Com o super art nível 3 Meus amigos Ou foi critical art Eu não reparei É foi critical art Tava com o CA ativo Caraca meu irmão Que muito louco Muito foda Muito foda Tchum Vamos ver Quem que o Kenzo vai enfrentar agora Olha aí mano Vai enfrentar o seu rival hein Que coisa não Ó Vai mandando ali o Hadouken Ryozão ali com o seu overhead Ele acabou não completando o combo Passou pro outro lado ali Aquele Aquele Como é que é Esqueci o nome do negócio mano Fugiu o termo Cross up Lembrei agora Ó Jiraiki Com a opção do golpe baixo Excelente agarrou ali Por parte do Kenna Ativou o Dend in charge ali Não conseguiu muita coisa O Ryu Vai mandando seus Hadouken ali Tentando ser educando Situação complicadíssima Kenna com seu dash ali Com o chute pra frente Flying kick na cabeça do Ryu Pra poder fechar Esse primeiro round ali Para o Kenna Vamos lá Ryozão A galera quer ver você em ação mano Olha lá mano Aquele tatu com o ar ali Kenna vai trabalhando devagarinho Ali os seus golpes baixos Tentando buscar uma abertura Consegue um excelente cross up ali ó Com flying kick e shoryuken Flying kick amplificado ali Nosso querido Ken Mais um tatu ali agora O tatu médio Eu acho que ele usou E não conseguiu fazer um shoryuken Logo em seguida Mas vem um shoryuken logo depois Ele colocou no canto O Ryu prontamente Troca de lado com o Ken Vai trabalhando Excelente agarrão Por parte da CPU Mais um agarrão Meu Deus do céu Show de agarrões Mais um rapaz Que isso Ó Utilizou ali o haduken próximo Ali o Ryu Drive impact Seguido de drive impact Nosso querido Ken Consegue ali Fazer uma bela conversão Para poder selar Essa luta Para o nosso querido lorinho Rapaz Ryu não teve chance nessa não hein Cabuloso Vamos mais uma luta povo Agora o Ryu Contra Gaio Luta de gigantes Essa aí hein mano Vamos ver Juryzinha já vai tacando Ali o seu projeto Embaixo Eles vão se estudando ali Trabalhando nos chutes Consegue um bom Sonic boom ali O Gaio Tentou um drive rush Ele não conseguiu nada A jury Ó Sonic boom ali Na cara da jury Sem medo de ser feliz Olha Drive impact Seguido de drive impact A jury acabou levando a melhor Olha só a conversão vindo Carregou um forrar ali Conseguiu sua voadora aérea Vamos dizer assim Sua rodadinha Ó Drive impact ali Tentando pegar alguma coisa Não pegou Drive impact ali Muito mal utilizado Gaio não conseguiu Aproveitar a oportunidade Vai mandando ali O Sonic boom Ó Sonic boom Acho que foi perfeito ali agora Os dois ali Se batendo no ar A jury já gastou Um dos seus forrados Tem mais dois ali ainda ativados Perrezinha acontecendo A parte do Gaio Não conseguiu nada Excelente Confirme agora Nossa querida jury Vamos lá Trabalhando ali Bem de perto ali Agora os dois Botando pressão Perrez acontecendo Furrar ali Sendo carregado Para nossa querida jury Esse excelente Sonic boom do Gaio Poder afastar a personagem E consegue ali E consegue uma interceptação No aéreo A nossa querida jury Em cima do aéreo Do Gaio também E ela leva melhor Porque ela já estava Com mais vantagem De vida nesse ponto Né Mandando ali O seu golpezinho Baixo Gaio manda aquele Sonic boom Furrar ali Amplificado com o super Amplificado com o super Arte nível 1 Da nossa querida jury Poder causar um belo Dano aí Rapaz Colocando o Gaio No canto Carrega mais um Furrar ali Tenta sair do canto De todo jeito Excelente soco Com o somersault Ali acontecendo Para o nosso querido Gaio Interceptou ali O golpe aéreo Da jury Defendeu super bem Ali embaixo Conforme da jury Mas não consegue Completar o combo Agora vem Drive rush Com o combaço Do Gaio Seguido de somersault Causando um danozinho Bacana Rasteirinha muito bem Colocada Jury ele tenta Um cross up Não consegue Porque o Gaio Foi muito esperto Chegou para trás E consegue tomar Uma socaça Na cara na verdade Eu ia falar Uma bica Mas foi um soco Muito bom Vamos lá Mais um aqui Poder fechar Excelente pulo neutro Ali agora Com o combaço E somersault Do nosso querido Gaio Drive impact Para o nosso querido Jury levar A vantagem Nisso daí E fazer um super art Nível 3 Meus amigos Pegou bonito Pum Desceu o cara Mano ali Desceu bonito Mais uma conversão Maravilhosa Do nosso querido Jury Vai carregando Seus forras Sonic boom Do Gaio Ali acontecendo Mais um Sonic boom Perfeito Sonic blade Ali Para poder evitar O avanço Da jury Mais um Sonic boom E a jury Acaba levando A melhor Nessa partida E agora Rapaz do céu Jury é personagem Complicadíssima De se enfrentar Pelo jeito Meu povo E a gente vai ficando Por aqui Então meus amigos Para o vídeo Não ficar muito longo Espero que vocês tenham Curtido mais Esses gameplays Da CPU Aqui Que a gente vê Partidas de altíssimo nível Sempre quando tem Duas CPUs Jogando uma com a outra Entendeu Então a gente vê Umas situações Muito loucas Espero que vocês tenham Curtido Deixe aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostariam De uma parte 2 Meus amigos Porque tem sim Mais lutas Aqui nesse vídeo Do Maximilian Dude Que a gente pegou Lá do canal dele E tudo Para poder trazer Para vocês Então deixe aqui embaixo Nos comentários Suas opiniões Eu vou adorar A ver de todos vocês Não se esqueçam De deixar o seu like E se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder A notificação Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos Um beijo